Fala, galera! Bem-vindos a mais um episódio emocionante do Locomania Podcast. Eu sou seu apresentador, Monclar, e hoje temos uma história incrível e um convidado especial para vocês. Desde criança, eu sempre fui fascinado pelo mundo da Fórmula 1, a velocidade, a estratégia e a adrenalina. Então, quando ouvi falar desse incidente intrigante que aconteceu durante o Grande Prêmio do Canadá, eu sabia que precisávamos compartilhar com nossa bela audiência. Hoje, diretamente do Canadá, temos o chefe da equipe Red Bull Racing, Cristão Honório. Seja bem-vindo ao programa, Cristão! Obrigado por me receber, Monclar. É um prazer estar aqui. Estamos animados em ter você aqui, Cristão. Agora vamos direto ao assunto, o Grande Prêmio do Canadá e aquele incidente em comum envolvendo Max Verstappen. Você pode nos contar a história completa do que aconteceu? Claro. Max estava liderando a corrida quando atingiu um pássaro, que acabou ficando preso no duto de freio dianteiro dele. Isso poderia ter causado sérios problemas se tivesse danificado o carro ou superaquecido os freios, mas felizmente, Max conseguiu controlar a situação e venceu a corrida. Nossa! Isso é realmente incrível! Você sabia que os freios de um carro de Fórmula 1 podem atingir temperaturas de até mil graus Celsius durante uma corrida? Isso é mais quente que lava! É impressionante como Max conseguiu manter o foco e o controle com um pássaro preso em uma parte tão crítica do carro. Como você acha que ele conseguiu fazer isso? Bem, o Max é um piloto extremamente habilidoso e experiente. Ele foi capaz de manter o foco e lidar com as mudanças de aderência durante toda a corrida. Apesar do incidente com o pássaro, ele manteve o controle e garantiu sua sexta vitória na temporada de Fórmula 1 de 2023. Nossa, que legal! Mas, tipo, o que é um duto de freio? Ótima pergunta, Cristina. Um duto de freio é uma parte do carro que ajuda a resfriar os freios, direcionando o ar para eles. É essencial para evitar o superaquecimento dos freios durante uma corrida. Cristão, você pode nos contar mais sobre a importância dos dutos de freio na Fórmula 1? Com certeza. Os dutos de freio têm um papel fundamental no gerenciamento da temperatura dos freios, como Monclar mencionou. O resfriamento adequado é vital para manter o desempenho ideal dos freios e garantir a segurança dos pilotos. No caso de Max, o pássaro preso no duto de freio poderia ter causado sérias consequências se não fosse tratado adequadamente. Agora, aqui vai uma curiosidade fascinante para nossos ouvintes. Você sabia que os carros da Fórmula 1 podem ir de 100 km por hora até uma parada completa em apenas 15 metros? Isso é mais ou menos o comprimento de quatro carros compactos. É impressionante como essas máquinas são eficientes, graças aos seus sistemas de freio avançados. Agora, de volta para você, Cristão. Qual foi a reação da equipe a essa situação inusitada? Bom, mas ficamos preocupados quando o Max relatou o incidente pela primeira vez, mas logo percebemos que ele estava lidando bem com a situação. Confiamos nas habilidades dele e nos concentramos em apoiá-lo durante toda a corrida. Eu preciso perguntar, já aconteceu algo parecido antes na Fórmula 1? E você acha que haverá novas precauções ou procedimentos de segurança para evitar que incidentes como esse aconteçam novamente? Até onde eu sei, isso é uma ocorrência rara e incomum no esporte. É difícil prever e prevenir incidentes como esse, mas estamos sempre trabalhando para melhorar as medidas e procedimentos de segurança. Continuaremos a fazê-lo à luz deste evento. Agora vamos falar de polêmica. Há pessoas que acreditam que as corridas de Fórmula 1 deveriam ser realizadas apenas em circuitos fechados, para evitar incidentes com animais selvagens. Qual é a sua opinião sobre isso, Cristão? É um ponto interessante, mas acho importante considerar que isso foi uma ocorrência muito rara. A Fórmula 1 leva a segurança muito a sério e estamos sempre buscando maneiras de melhorar. Embora circuitos fechados possam reduzir potencialmente o risco de incidentes com animais selvagens, eles podem não ser a solução mais prática em todos os casos. Eu concordo com o Cristão. Acho importante equilibrar a segurança com a emoção e a imprevisibilidade que tornam a Fórmula 1 tão emocionante de assistir. Eu tenho que dizer que estou em cima do muro sobre isso. Embora eu entenda o desejo de emoção, a segurança dos pilotos e dos animais selvagens deve ser a prioridade máxima. Obrigado a todos por compartilharem suas opiniões sobre essa questão polêmica. É sempre bom ouvir perspectivas diversas. Agora, vamos discutir o desempenho da equipe Red Bull nesta temporada. Max está atualmente liderando o campeonato, 69 pontos à frente do seu companheiro de equipe, Pérez. Cristão, como você avalia o desempenho da equipe até agora? Estamos muito satisfeitos com o nosso desempenho nesta temporada. Tanto Max quanto Pérez estão fazendo um excelente trabalho, e estamos ansiosos para as corridas restantes. Estamos trabalhando duro para manter nosso ritmo e garantir mais vitórias. O sucesso da sua equipe nesta temporada tem sido impressionante. O que você acha que tem sido o fator-chave para alcançar resultados tão bons? É uma combinação de vários fatores, incluindo o trabalho árduo e a dedicação de toda a nossa equipe, o talento dos nossos pilotos e o desenvolvimento contínuo do nosso carro. Estamos sempre buscando melhorar e ficar à frente da concorrência. Cristão, antes de terminarmos, queria perguntar sobre um assunto que está em alta nas notícias recentemente. O programa Desenrola Brasil foi lançado para ajudar milhões de cidadãos brasileiros a renegociar suas dívidas. Qual a sua opinião sobre essa iniciativa? Acho que é um programa louvável. É importante ajudar as pessoas que estão passando por dificuldades financeiras e oferecer a elas a oportunidade de recuperar a estabilidade financeira. Espero que isso tenha um impacto positivo na vida de muitos brasileiros. Obrigado por compartilhar sua opinião sobre isso, Cristão. E muito obrigado por participar do Locomania Podcast hoje. Foi um prazer tê-lo conosco e desejamos a você e a equipe Red Bull boa sorte no restante da temporada. Muito obrigado. Foi ótimo estar aqui e agradeço a oportunidade de conversar com todos vocês. Obrigada novamente, Cristão. E para a nossa bela audiência, obrigada por sintonizar. Esperamos que você tenha gostado do episódio de hoje e aprendido algo novo sobre o emocionante mundo das corridas de Fórmula 1. Não se esqueça de baixar nosso aplicativo oficial para Android e iPhone para receber notificações sobre as últimas notícias e episódios. Lembre-se de curtir este episódio, se inscrever no nosso canal e compartilhar este conteúdo com seus amigos. Até a próxima!